Bom, estamos entrevistando aqui um senhor, foi no aniversário, voltou à meia-noite, duas e meia da manhã acordou para vir pedalar. O que que leva o senhor a fazer uma loucura dessa? São os amigos, deixa eu deletar um tal de Vitor Hugo no meu Facebook, que aí acaba. Ah, então tá, mas bom pedal para você. Obrigado. Estamos aqui trocando fotos, tudo armado, mas o mar, estou em dúvida entre pedalar e ir para a praia. Por enquanto, parece que vamos para a praia. Tem um pessoal aqui de Curitiba, Clube Paranense de Montaísmo, Lia, Mar, Mário, conheço de algum lugar. E aqui nós temos uma adesão, navegantes, Rita, e eu, naturalmente. E aí, gente. Muita marreca aí Alguém atropela essa marreca? Que beleza hein, isso é a vantagem de ter visual Inter praias é, Inter rio Inter rio? Inter rio Inscreva-se Está tranquilo Mais de 500 ciclistas Beleza hein Olha só A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL